Salve galerinha, se liga hein, temos aqui ó, E-Football Mobile vs FIFA Mobile E é uma comparação, um vídeo que a gente vai reagir aqui, bem da hora, porque tem pack opening, tem as cenas de entradas, tem gráficos, animações Então vamos dar uma olhadinha em geral pra ver qual o jogo está na frente no momento, FIFA Mobile ou o E-Football Mobile Você já pode deixar sua opinião agora, ou então espera o vídeo aí pra gente ver junto, depois a gente conversa pra ver o que a gente vai achar Então vamos lá hein, começando com o pack opening no E-Football É dessa forma aí, tá, vocês já devem estar cansados de ver, né, e quando é jogador Iconic ou Legend, fica douradinho, é bem legal Aqui no caso veio o Alabá, zagueirão da hora, a fotinho dele tá meio estranha, mas era o Alabá, né E agora a gente já tem no FIFA, deu uma travadinha aqui, mas ó, no FIFA é bem parecido com o que a gente tem no console, né, um pouquinho diferente E depois aí mostra a cartinha aí do Mobile, não, obviamente cartinha do console, mas lembra muito, né, o pack opening que a gente tá acostumado com o console E o cara ganhou um Mbappé, né, só, Mbappé 91 Tem outro tipo aqui Ainda foi Mobile, né Caraca, mano, olha essa cartinha, Tots do De Bruyne 101, eu ia falar 91, 101, maluco, que doideira Agora a gente tem o início da partida, os jogadores entrando em campo aqui no eFootball Parece, pra começar esses gráficos, a parte gráfica, né, design ali do eFootball não é bonito, né, mano E já corta direto e vai aí pra partida E agora a gente tem uma entrada no FIFA que tá anos luz na frente, né Escalação, aparece ali os jogadores entrando bem bonitinho A gente sabe aí que tem narração em português também O FIFA Mobile Jogadores aquecendo E aí vai pro jogo Cobrança de pênalti Primeiro no eFootball Diego Alves no gol Contra o Fred do Manchester Ok Aqui ok do eFootball, vamos ver Ainda Thiago Maia, mano, que isso Os caras pegaram o Flamengo pra fazer a parada aqui contra o Manchester O Derreia pegou Jogadores comemorando Animaçãozinha legal, né, apesar do gráfico tá meio estranho Ó, antes a gente viu o chute aqui, foi mal Parei bem na hora da batida do De Bruyne usando o uniforme do Barcelona Graficamente já dá pra ver que é bem mais bonito o FIFA Mobile no momento, tá Eu acho que a Konami vai melhorar o eFootball com o tempo A Konami teve vários problemas com o eFootball, né Desde quando ela lançou aquela primeira versão de teste que foi horrível Depois lançou a versão 1.0 que também foi horrível Então assim, eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai ter um eFootball legal Não só os gráficos, né, tudo Modos de jogo talvez Modos de jogo talvez, né Eu falo que vai chegar uma hora que vai ser legal Mas eu falo modos de jogo talvez Mas eu acho que ela vai chegar uma hora e vai lançar as paradas offline E aí o gráfico vai mudar também Vai melhorar com o tempo Mas por enquanto, ó, FIFA Mobile na frente, mano Donnarumma ali lamentou Agora a gente vai ver o Verratti aqui cobrando o pênalti Ó, tem toda a ceninha ali aparecendo a torcida O Verratti botando a bola no chão O goleiro dando um pulinho As animações Do FIFA estão melhores também, né Pelo menos na cobrança de pênalti A queda do goleiro perfeita E o Courtois sai pra comemorar Nossa, que estranho, mano Vendo o Courtois comemorando ali com o uniforme do Barcelona Mas beleza, né Imagem meio ruim de ver Cobrança de falta Golaço Agora vamos ver o Bruno Fernandes Isso não é futebol Tá Tem mais uma do Messi agora Foram três faltas Nossa, a rede tá feiona, né Vamos Com o Cristiano Ronaldo agora Cristiano Ronaldo deu uma leve vacilada FIFA, rapaziada Tá O Alaba foi expulso É, não tem jeito FIFA tá muito na frente Olha a rede A diferença, né, mano Fernando Torres batendo ali Aí foi pênalti, eu acho Não, foi Pensei que tinha sido pênalti, né Mas foi de fora da área O que parece é que a gente tem Um jogo completo Que é o Phil Mobile E temos um jogo incompleto ainda Que é o eFootball Essa é a aparência, né Tipo, o gráfico tá mais bonito no FIFA Animação mais bonita Tem mais detalhes Agora, gols aí No geral Putz, sobrou certinho pro cara, mano Cristiano Tocou Ai, mano O zagueiro meteu a perna Tirou do goleiro, mano Que raiva Esse é aquele tipo Lance que É pra sair gol Ele tabelou com a trave Vocês viram, né Então agora a gente tem O FIFA Ó, que batida bonita, mano Mbappé é pelão, né Bonito gol O gramado do FIFA também Tá mais bonito, né Isso é bizarro Porque se a gente pega O console E pega o PES 21 Contra o FIFA 22 Da nova geração O gramado do PES 21 Que é um jogo antigo É mais bonito Tá Isso no console Não tô falando de eFootball Tô falando de PES Agora, Mobile O FIFA Tem um gramado mais bonito Que o eFootball Mobile Não tem jeito Comemorações Tá Vai meter aquela bolinha de golfe, né Os jogadores aplaudindo Mas o gráfico tá muito Muito, muito feio Eu não sei também se o cara gravou aqui Com uma qualidade Talvez reduzida do eFootball Graficamente falando Mbappé De novo o Runej Cristiano Ronaldo mantendo o Ciclo Com a camisa do Barcelona, mano Não dá pra ver essa imagem também Agora a gente vai pro FIFA O Rubem Dias ali Deu uma bugada, né O FIFA tem uma câmera aí Que pega de lado Ah, agora sim Salah comemorando De Bruyne Também tem o Ciclo E aqui a gente acaba as comparações, cara Que pena, né Então a gente teve aqui, ó Vou ver com vocês Pack opening Temos o início da partida Pênaltis Cobrança de falta Gols no geral E comemorações Começando pelo pack opening Acho que o pack opening Não dá muito o que comparar Os dois têm as suas maneiras De fazer pack opening E os dois são legais, tá Talvez do PES Do eFootball Foi mal O eFootball Um pouco mais bonito Mas aí também não muda em nada Pack opening, tá ligado Tipo a animação do pack opening Só que eu achei do eFootball Um pouco mais bonito Aí a gente vai Pro início da partida FIFA Mobile ganhando de lavada Na minha opinião Tá, tipo 10 A 6 Vamos dizer assim Nota 10 pro FIFA Porque, mano A entradinha é bem da hora Aparece os caras aquecendo O gráfico tá bonitinho Vai pro jogo O eFootball já meio que dá um corte direto Pra pra partida Então aqui O FIFA Mobile ganha Aí vamos pros pênaltis Também achei O FIFA Mobile bom E melhor que o eFootball Mas o eFootball Não tá tão ruim não É a parada mais gráfica mesmo ali As animações do FIFA Também são melhores Mas acho que daria pra dar Uns 8 pro FIFA Mobile E talvez uns 5 Pro eFootball Chegamos A cobrança de falta FIFA Mobile na frente Novamente Batida mais bonita A animação mais bonita A rede nem se fala A rede muito na frente, né O jeito que a rede se mexe No FIFA Mobile Tá muito mais bonito Então novamente Foi o Mobile Vence aqui De goleada O eFootball Temos aqui Os gols no geral Achei foi o Mobile Mais bonito E melhor Pelo contexto todo Que eu já falei aqui Gráfico Gramado mais bonito Rede mais bonita Mas o eFootball Tem uma jogabilidade Até que legal Eu gosto De jogabilidade do eFootball Aqui não tem uma comparação De gameplay Só aqui nos gols Então assim Jogabilidade Acho que o FIFA Tá na frente De gameplay Mas o eFootball Até que tem Tem que melhorar algumas coisas ainda Mas até que tem Uma gameplay legal Pelo menos Quando eu tava jogando Um pouquinho de tempo atrás Eu me diverti Até com o eFootball também Comemorações Achei o FIFA Também melhor Saldo final Essa é a verdade Acho que o FIFA Mobile Tá bem na frente Do eFootball Mas foi o que eu falei Pra vocês O eFootball Me parece que não é Um jogo completo ainda Essa é a parada E o FIFA Mobile É um jogo completo Então a gente tem que esperar Quando melhorar cada vez mais Pra ficar aí melhor O eFootball Mas eu acho que A gente vai chegar num ponto Que a gente vai ter Um eFootball legal A parada é que não é agora Não é ainda Tem que esperar O que vocês acharam? Comentem aí E até o próximo vídeo